Coediar é... Já tem mais de 30? Tem 30. 30 anos, exato. E um ano de contrato com o Aulilau. Então tem que pagar a multa. Não, a multa o Corinthians não tem grana para pagar. A única coisa que joga a favor do Corinthians é que o Aulilau está mudando de técnico. Inclusive, estão falando que tem uma possibilidade do Tite lá para o Aulilau e outras possibilidades. E o técnico novo pode não querer contar com o Coediar. O técnico novo pode indicar outros jogadores. O Aulilau tem muito dinheiro. Se ele quiser, ele fica com 100 jogadores pagando um milhão de reais. O Michael também, né? O Michael também, só que ele tem dois anos de contrato. Podia até abrir uma franquia lá do 222, lá na Arábia. Acho que não ia dar muito certo, não. Acho que é todo mundo preso. Mas enfim... Podia dar problema, é verdade. Enfim, o Michael, o Aulilau, falou que não libera por menos de 100 milhões de reais. Então, o Michael é impossível para o Corinthians. Impossível. Agora, o Coediar, o Corinthians viu que dá para negociar com o Aulilau exatamente por causa disso. É um jogador de 30 anos de idade, mais velho, tem só mais um ano de contrato. Ou seja, daqui a seis meses, ele pode fazer um pré-contrato e sair de graça. Então, o Aulilau aceita negociar. Com o Coediar, está tudo certo. Porque é o que eu falei. O empresário dele que ofereceu ele para o Corinthians. Não foi o Corinthians que foi atrás dele. Ofereceu ele para o Corinthians, para o Flamengo, para o Botafogo, para o São Paulo, para o Palmeiras. E o Corinthians aceitou pagar o que ele quer. E é um cara, pensando agora, não tanto na possibilidade dele vir e tal, financeiro. Eu acho que ele seria o cara para encaixar certinho nesse time. É a posição que o Corinthians tem de carência mesmo. Porque a gente tem só o Rony de marcador. É o que a gente fala. Que o Fausto Vela não chega muito na marcação. Que ele é mais um 8. E o Rony, eu acho que ele tem um pouco de dificuldade de saída de bola. Coisa que o Coediar já não tem. Então, ele encaixaria bem nesse primeiro volante. Com o Fausto ali, o próprio Renato. E os três da frente. Que eu acho, eu prefiro para o meu gosto. Sinceramente, eu não sei porquê, cara. Eu prefiro até... Eu gostei muito do Wesley, cara. Ele é um jogador mais agudo e que vai para cima. Eu prefiro até o Wesley do que o Watson. Mas o Watson está jogando bem. Mas, sei lá. Alguma coisa me diz que eu prefiro o Wesley do que o Watson. Mas eu acho que o Corinthians... Eu gostei desse esquema do três zagueiro do Lucha. Porque o Fagner estava com essa dificuldade na marcação nas costas dele. E acho que ali protege bem. Você dá a liberdade para os laterais. O Biduzinho. Biduzinho. Bom jogador. Nós temos o nosso amigo Biduzinho de Altino. Biduzinho de Altino. Esse é o Bidu do Coringão. Biduzinho de Altino.